Mais um show de horrores da arbitragem. É chato eu ter que abrir mais um vídeo falando sobre isso, mas é porque a gente teve erros de arbitragem que influenciaram totalmente no resultado do jogo. A gente foi jogar lá em Maceió com um time misto, né? A reserva totalmente improvisada, a gente teve novas peças na direita, novas peças no ataque. Então a gente já esperava um Cruzeiro mais diferente, um Cruzeiro menos entrosado, com menos ritmo e jogando fora de casa também, contra o time que vem sendo a nossa pedra no sapato há muitos anos. E o Cruzeiro saiu com um empate, que não é um péssimo resultado, mas é frustrante saber que a arbitragem influenciou de novo no jogo do Cruzeiro. Porque, primeiramente, a gente teve um lance que era para ter acontecido uma expulsão no CSA no fim do primeiro tempo, que o cara queria quebrar a perna do Romulo, né? Felizmente ele não conseguiu, só que ele não levou um vermelho. O VAR não chamou, o juiz não chamou, né? E aí, como sempre, acabou sobrando para o Pessolano, que reclamou ali. E ele se exaltou um pouco para reclamar, porque foi muito exagerado a falta, né? Eu acho que qualquer um ali na situação ficaria exaltado. E aí ele levou um cartão, porque ele tocou no juiz, eu sei que não pode tocar. Mas no primeiro tempo mesmo, se não me engano, o jogador de camisa 15 do CSA, acho que chama Giva, quando ele levou o cartão amarelo, ele pegou a mão do juiz e abaixou a mão, tipo, não me dá cartão. E o juiz não fez nada. Agora o Pessolano tocou no juiz e levou mais um cartão para geral vender. Um árbitro com muitos critérios, como a gente pode ver. Além disso, Cruzeiro teve um pênalti claríssimo não marcado. E aí, em sequência, teve o gol do CSA. Se a gente tivesse uma arbitragem que funciona, um VAR que funciona, teria marcado um pênalti para o Cruzeiro. Talvez a gente teria feito um gol, talvez não. Mas o gol do CSA teria sido anulado, não teria valido, né? Não teria sido válido. Então, pelo menos 1x0 esse jogo ia acabar. Talvez 2x0, nem estou falando disso. Teve uma outra entrada também, que era para um possível vermelho também, que não chamaram. Foi uma lambança da arbitragem. E aí, acabamos com um resultado de empate. O ponto positivo do jogo, eu acho que o destaque vai ser o Luvanor. Jogou muito bem, fez o gol. Ele está numa fase muito boa. A gente vê a evolução dele. Cada jogo ele participa mais, ele está muito bem. Então, eu fico muito feliz por ele. E a gente teve aí o fim do primeiro turno, né? Que acabou com o Cruzeiro na liderança. Sete pontos do vice colocado. Muito tranquilo na tabela. Eu estou, assim, feliz demais com o desempenho do Cruzeiro, que conseguiu aí o seu objetivo. Aliás, até mais do que o objetivo, que era ficar no G4 e a gente está numa liderança isolada. Então, o time está de parabéns. A torcida está de parabéns. A administração do Cruzeiro também. Eu só espero que faça reclamações mais incisivas, assim, sobre a arbitragem, porque está prejudicando a gente, né? Mas, assim, em relação ao futebol, em relação à campanha de primeiro turno, está de parabéns. Estou muito feliz com essa campanha do Cruzeiro, esse primeiro turno. E que o segundo, a gente também repita aí esse nosso desempenho, ou, então, que faça parecido, para a gente consolidar o nosso acesso, que é o que a gente mais quer. Então, é isso. Já estou ansiosa para o jogo de sábado contra o Bahia. Vai ser um jogo difícil. Não teremos o Pessoolano, mas eu tenho fé aí nesse time, no poder da torcida que vai estar lotando o Mineirão. É isso. Tamo junto. Bora Cruzeiro. Tchau.